O banco britânico HSBC, com forte presença na Ásia, planeja cortar 35 mil postos de trabalho muito acima do esperado, após a queda expressiva em seu lucro. Com sede em Londres, o grupo, que iniciou um ambicioso plano de redução de custos, pretende eliminar 15% de sua força de trabalho. Atualmente, são 235 mil funcionários. A instituição não revelou as regiões que serão afetadas, mas destacou que o número de demissões será considerável no Reino Unido. O grupo anunciou no ano passado a redução de 2% de sua força de trabalho, o que representa 4.700 funcionários. O HSBC planeja uma reorganização profunda com o reforço das atividades na Ásia e Oriente Médio, considerados mais rentáveis. Nesta terça-feira, o HSBC anunciou uma queda de 53% em seu lucro líquido em 2019, a US$ 5,970 bilhões. A Ásia continua sendo a região crucial para o HSBC, responsável por metade de seu volume de negócios. Mas a epidemia de coronavírus pode abalar as perspectivas do banco por prejudicar a economia em Hong Kong e na China continental, com possíveis efeitos para os resultados de 2020. A Ásia e Oriente Médio 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 M